Olá, pessoal. Eu sou o Carlos Aredes, editor de economia do jornal O Tempo. Bom, vou falar do assunto recorrente, que é preço dos combustíveis. Economia Descomplicada, com Carlos Aredes. Bom, a Petrobras reajustou os preços dos derivados do petróleo, a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. Está tudo muito caro, está todo mundo passando aperto. A gente está vendo efeitos cascatas já acontecendo. Não é só quem enche o tanque do carro que está sofrendo. O supermercado já começa a ter repasso de preço. O que afeta o frete, o produto para chegar na mesa do consumidor, ele passa pelas estradas, os caminhões e o diesel encareceram bastante. Transporte público também pode ter um reajuste. As empresas podem ter dificuldade em colocar seus ônibus nas ruas, pode até faltar, e isso dá um caos danado. Então, essa preocupação com os impactos na inflação desse reajuste da Petrobras é grande. Mas isso poderia ser diferente se alguns entes olhassem um pouco para a população e tirassem as suas margens de lucro, não ficassem com tanta de olho no mercado, a precificação de reajustar com o mercado internacional. Eu vou citar alguns entes que poderiam abrir um pouquinho mão dos seus lucros para que essa situação não ficasse tão grave como está agora e como tende a ficar mais ainda com impacto grandíssimo na inflação. Primeiro, os postos. Eles reajustaram antes mesmo de acabar os estoques. A Petrobras anunciou os reajustes e eles aumentaram os preços ainda com aqueles reservatórios cheios de gasolina, de diesel e até de etanol, que é um derivado da cana. Não tem nada a ver com a história. Os produtores de cana falaram que tem a produção boa, a safra está boa, teria condições de suprir o mercado de etanol, então não teria motivos para o preço subir também. Parece que é um oportunismo até. Outra questão é a Petrobras lucrou 105 bilhões de reais no ano passado. Podia abrir um pouco a mão das suas margens de lucro e não repassar essa alta do combustível internacional. O petróleo acomórdico está em guerra no leste europeu, está impactando no preço do barril de petróleo, mas a Petrobras podia segurar um pouco. E os governos, tanto estadual quanto federal, podiam também cortar um pouquinho o tributo, então aliviar os impostos sobre os combustíveis para que o preço não fique nesse patamar que está a gasolina, podendo chegar a 10 reais, até passar disso aí no diesel também. Então ninguém aguenta pagar isso e é muito ruim para a economia como um todo. Vai deixar a gente pobre, inclusive, mais pobre, porque quem tem o rendimento básico lá e mínimo, se os preços subirem, o rendimento não acompanha, vai faltar até comida para essas pessoas mais necessitadas. Então pode acontecer isso mesmo. Então é bom ter um pacto, um pacto federativo, um pacto federativo mesmo, todo mundo aí de olho, para abrir um pouco a mão das suas margens, para que não permita essa alta tão contundente dos combustíveis. É uma reflexão. É isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Mando sugestões para este meio. Terei todo prazer de debater os temas aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.